Música 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 Você, nesse dia especial, em que você nasceu Nosso mundo, não é mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realiza em sua vida Hoje em dia, nós estamos, que sempre traem você sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus, todas as bênçãos são a vida Cada dia mais, irmãos, você é especial Em nossas vidas Eu sou o amor, cato água, comendo e... Eu sou o amor, cato água, comendo e... Eu sou o amor, cato água, comendo e...